Bora, bora, bora. Vamos. Deixa eu tomar minha coquinha. Olha. Pessoal de Marapete de Santos entrando aí. Santos, eu gosto muito de Santos. Tem um apartamento lá, inclusive. Olha só, gente. Como que a sua personalidade, estilo, pode determinar o seu comportamento, especialmente para lidar com as pessoas, dificuldades, pressão. Dá para mudar o nosso jeito de ser? Vai ser a nossa última parte aqui. Primeira coisa sempre é definir o que são bons resultados. O que é bom resultado? O que é sucesso? Gente, sucesso, para mim, pode ser algo que para você não é. Ele é muito variável. As pessoas pensam em sucesso, alguém rico, talvez famoso para uns, outros querem ser rico, mas não famoso, outros preferem ser famoso, mas não ligam para ser ricos. Tem de tudo. Você, na sua carreira, na empresa onde você trabalha, seja sua ou não, o que é sucesso? Na verdade, a definição de sucesso, gente, é uma coisa mais óbvia. Sucesso é obter resultados que você quis. Quando eu quero atravessar a rua e chego do outro lado vivo, sucesso. Quando eu quero comprar alguma coisa e eu vou lá na loja e acho o produto e compro, e trago para casa, sucesso. Porque às vezes você foi querer comprar e não comprou, não achou. Sucesso é você definir o que você quer e atinge. Isso é tão óbvio que é por isso que muita gente não tem sucesso. Sabe por quê? Porque as pessoas não sabem definir isso para a vida delas. O que é sucesso no seu casamento? Ah, é ser feliz. Tá, e o que é ser feliz em smart? O que é ser feliz no seu sucesso? É transar com frequência? É viajar junto? É não brigar? Não brigar por coisas idiotas? É um respeitar o outro? Não sei, o que é sucesso para você? É transar uma vez por ano só, tá bom para os dois? É ter filhos? É não ter filhos? Sucesso é nós termos dinheiro? Quanto de dinheiro? Ah, é fácil falar ter dinheiro, tá? Quanto? Ah, para a gente não se preocupar com dinheiro. O que é não se preocupar com dinheiro? É ganhar 10 mil por mês? 50 mil por mês? Gente, isso é tão óbvio que as pessoas não sabem responder isso. Elas não sabem o que é sucesso. Se eu perguntar o que é sucesso na sua empresa? Ah, ter bastante cliente. O que é bastante cliente? Quantos? 10 por dia ou 100? Quanto que isso rende de financeiro e de lucro? Quanto sobra? Gente, as pessoas não sabem responder isso, por incrível que pareça. Eu queria que você definisse o que é sucesso na sua carreira. No seu casamento, talvez. Claro, não tem que ser chiita, né? Tem que ser, nossa, agora eu tenho que ficar em cima para que aconteça. Não necessariamente. Mas eu tenho que ter uma ideia. Uma ideia, mais ou menos, pelo menos o mínimo. Porque o que é sucesso para ser feliz? É complicado isso, né? Mas a maioria das pessoas vive uma vida meio estranha, viu? Elas não têm muito ideias na cabeça para atingir esse sucesso. Elas não têm. Infelizmente, Eu conheci muita gente que nunca deu certo na vida. Médicos veterinários, inclusive. Dentistas, engenheiros, advogados. Porque eram armados. Muito resistentes a mudanças. Você convida eles para fazer um curso. Você convida eles para ir para uma palestra. Você convida eles para conhecer alguém. Um almoço. Conhecer uma outra realidade. Ele fala, não, isso aí não serve. Não, não vou, não vou. Gente, eu tive gente assim na minha turma. Pessoas que se formaram comigo. Que fecharam, faliram. E eu falava, faz o meu curso. Eu te dou de graça. Você é da minha turma. Você era meu amigo lá na faculdade. Não faz. Ainda fica falando, não serve para nada isso. Gente, eu pego pessoas que faturam 10, 20, 30. E hoje faturam 100, 200. Eu pego pessoas que faturavam 50, 60, 70. Hoje faturam meio milhão. É mágica? Não, não é mágica. Quando você faz uma cirurgia e o bicho fica bom. Está podre, está morrendo. E ficou bom. Você fez mágica? Não, você sabia fazer. Fez bem feito. Salvou o animal. Quando eu falo que eu peguei empresas que faturavam 50. E hoje faturam 200. Não tem nada do outro mundo. Ele não tem mágica, não. É só implementar o que eu falei com vocês aqui agora. Só que eu falei muita coisa durante o dia, né? Não vou falar mais. Mas as pessoas se armam. Ah, é marqueteiro. Você é marqueteiro. Ah, ele quer que eu faça o curso dele para ele ganhar dinheiro. Falei, ai, meu Deus do céu. Daqui 10 anos eu olho, essa pessoa está na mesma. Às vezes nem está na mesma, está pior. Desistiu, inclusive. E fica falando que o problema é o cliente, a classe é desunida. Não é assim? Ai, Deus do céu. São pessoas armadas. Tem gente que cria coragem. Porque para mudar, precisa ser muito corajoso. Grava o que eu acabei de falar. Para mudar, precisa ter muita coragem. Pessoas que mudaram substancialmente, da água para o vinho, foram pessoas que tiveram coragem de fazer isso. E mais uma coisinha que elas fizeram. Ter humildade. Para justamente enxergar e aceitar que não estavam indo bem em alguns setores da vida dela. Tiveram coragem e humildade. Assumir isso não é fácil. O Nando, Luiz Fernando Garcia, nós estive ontem com o irmão dele, sabe o que eu fui fazer lá? Eu fui dar um depoimento de como ele me ajudou. Isso 15 anos para trás, vindo para cá. Quando eu conheci o Nando, em 2006 ou 2007, uma coisa assim. Mudou a minha vida. Eu sou um antes dele e outro depois dele. Quer fazer os cursos dele, só me falar que eu te indico. Para mim, valeram cada centavo que eu gastei. Valeram todo o tempo que eu gastei com ele, todos os centavos. O meu guru, né? Ele é um pouco mais novo do que eu. Ele é o melhor treinador hoje que existe no Brasil de empresários. Na minha cabeça, ele é administrador de empresas, ele é psicólogo formado e psicanalista. E ele entende a alma de um empresário. Ele era professor de professores do Empretec lá do Sebrae. Ele é o cara. E ele escreveu sete livros. Sete ou oito livros. Esse é um dos primeiros livros dele. O primeiro e o segundo livro dele. Gente que nunca atingiu bom resultado, tem sete características. Pode ver, quem nunca chegou lá, são pessoas meio cômodas, preguiçosas, zona de conforto. Ai, o curso é em São Paulo? Ai, muito longe. Ai, é na capital? Ai, muito longe. Meu, às vezes o curso é online, o cara não vai nem sair. Ai, não, é porque à noite eu chego cansado, sabe o que é? Não consigo. Não adianta. Esse cara nunca vai chegar lá. Tem medo de mudanças. É um medo atávico. O que é o medo atávico? É um medo que vem com o disco rígido da espécie. São medos que a espécie tem. A espécie tem vários tipos de medo. Um dos medos que a gente tem é a mudança. Tem gente que tem muito medo, tem gente que tem menos medo. A mudança provoca um mal-estar muito grande. A possibilidade de mudança. Fazer algo novo. É tão novo que para ele ele trava. Trava. A arrogância e a prepotência. Gente, é aquele cara que está aqui e já até saiu, né? Ah, já sei tudo isso. Já sei tudo isso. Ah, isso não serve para nada. A vida dele está na merda, mas ele acha que não serve. Ele vê um grande professor dando uma aula de sucesso, que chegou lá. Ah, não, isso aí não funciona. A minha realidade é a arrogância. A pessoa, ele arroga para ela, traz para si conhecimentos que ela não tem. Ela coloca conhecimentos dentro dela que ela, na verdade, não tem. Ela não sabe aquilo. Mas ela é arrogante, ela acha que sabe. Ela é pobre e fala de dinheiro como se ela fosse multimilionária. E além do que, ainda é prepotente. Ainda fica acusando os outros, criticando os outros, julgando os outros. Quem nunca vai ter bons resultados, transfere culpa. Nunca sou eu. É a realidade, é a realidade, é a realidade, é a minha cidade. Aqui não dá para ganhar dinheiro. Capitão? O que o Walter está escrevendo aí? Eu, depois do curso... Ah, ele fez esse curso aí, MBM, tá? Que vai ter aula dia 12. Já falei para vocês falarem com a equipe aí, tá? Saúde integrativa. Vi saúde integrativa. Com consultório de 40 metros cada dia. Já estou com 50% da capacidade de atendimento. Com planejamento para 80% de dezembro. Comecei dia 10 do 1. Pô, foi. Está indo rápido, hein, Walter? Muito obrigado ao meu primo. Nós somos primo de sangue, viu, gente? Primeiro irmão. E ele fez esse curso comigo. A cabeça dele já foi para outros lugares, né? Especialmente no Canadá, né, Walter? A filha dele está morando no Canadá. Vai ter filho. Vai ser vô, né, Walter? Vai ser vovô. Meu primo. Deve ser legal. Gente, o que é transferência de culpa? É você ficar culpando o mundo, os outros, o cliente, a economia, o Bolsonaro. Gente, vai vir Bolsonaro, ou vai vir Lula, ou vai vir, sei lá, Ciro, que porra, adora. Gente, apesar de quem vier aí, você tem que se virar, não é assim? Empresário que é empresário top, apesar de quem vem, ele vai se virar. Você vai dar um jeito. Não transfere a culpa da sua desgraça. Não transfere a culpa da sua infelicidade. Ah, eu sou infeliz por causa da minha mulher, do meu marido. Isso é transferir responsabilidades para os outros. Mesmo que você tenha sofrido um trauma, a culpa não foi sua. Alguém fez. Às vezes alguém abusou de você, de alguma forma, física, sexual, psicológico, não sei. Você sofreu um trauma. Você não tem culpa nenhuma disso, né? Mas ao mesmo tempo que você não tem culpa, agora você tem na mão um pepino. Um trauma. O que eu vou fazer com isso? Você tem responsabilidade. O que eu faço com isso? Desde eu me matar, porque não sei resolver isso, até consertar isso. Entre uma coisa e outra, existe solução, sim. Só que eu sei que não é fácil. Na verdade, é muito difícil para alguns. É muito difícil. Você vive um inferno. Em psicanalagem, a gente chama de angústia existencial. É uma angústia existencial. Todos os seres humanos vivem angústia existencial. Umas maiores, outras menores. Por isso que todos os seres humanos são neuróticos. Todos, sem exceção. Uns mais, outros menos, tá? O dia que você parar de transferir a culpa do seu casamento para outro, de você ser pobre, da sua empresa não ir bem, você transfere a culpa para a cidade, para o tipo de cliente, para a minha equipe, enquanto você ficar nisso, você não vai sair do lugar. Tá? A quinta coisa de quem nunca vai ter sucesso na vida é não planejar. Por escrito. Eu fiz hoje com vocês exercícios práticos para você colocar no papel. Ah, não, tá tudo aqui, tá tudo aqui. Gente, isso não existe. Tá tudo aqui é só para dois tipos de pessoas. Que nem precisa pôr no papel. É gênio. Pessoas que são gênios mesmo. Tipo Bill Gates. Bill Gates é gênio. É o cérebro de gênio. Ou superdotado. Pessoas que é superdotada, realmente ela consegue ter tudo na cabeça. É aquele cara que joga xadrez, e tem 15, 20 jogadas na frente e ele já viu as 20 jogadas. Eu não consigo fazer isso. Ele desconcebe. Porque eles são superdotados ou gênios. Esse tem na cabeça. Eu não. Eu precisaria colocar no papel, jogada por jogada, para poder entender o processo. Gente, colocar no papel. Até porque uma hora você vai ter que passar isso para os outros. A sua equipe, né? A sexta coisa de quem nunca vai chegar lá, é desperdiçar tempo. Tem três grandes desperdiçadores de tempo na atualidade. Três. Internet e afins. Televisão. E pessoas na sua vida. Pessoas é mais importante do que os outros dois. Não estou dizendo que você não possa usar internet, nem televisão. Lógico que é bom. Inclusive na própria televisão, internet. Ontem mesmo eu estava lá, cuidando do meu filho ali na cama, e ao mesmo tempo estava assistindo TV Cultura. Estava passando a Lígia Fagundes. Tinha uma mulher brilhante, né? Faleceu. Brilhante, brilhante, brilhante. Eu queria continuar assistindo a próxima entrevista dela, mas no Vox Pop, lá com sono, já era uma e meia. E eu fiquei assistindo a Lígia Fagundes. Antes dela estava passando um concerto do Tchaikovsky, que eu gosto muito, né? Gente, isso é cultural, isso é bom. Eu vou falar, isso é desperdício de tempo. Não, uma puta entrevista com uma mulher brilhante, né? Faleceu com 90, cacetada de anos. Muito boa. Isso é bom, isso é cultura. Mas aí, o cara fica assistindo BBB o tempo inteiro, novela o tempo inteiro. Só fica assistindo besteira o tempo inteiro. Desperdiça tempo. Entra na internet, tem tanta coisa boa na internet, tanta coisa, só as minhas coisas. Não estou dizendo que eu sou bom, mas eu tenho um monte de aula de graça. Mas não, o cara prefere ficar vendo o quê? Besteira. Eu não estou dizendo que você não deve assistir besteira, hein? Às vezes é bom assistir besteira para você distrair. Eu, por exemplo, falo de futebol. Eu gosto de vídeo cacetada. As pessoas caindo lá, aquelas coisas lá, desde que não se machuquem. Mas, gente, eu sei equilibrar as coisas, né? Eu sei ver um Big Brother Brasil, um jogo de futebol, uma novela, uma merda, mas vou ver 80% de coisas mais culturais. É isso. Mas a terceira coisa é pessoas. Todo mundo tem alguém na vida que te atravanca. Normalmente, esse tipo de pessoa te puxa para trás, corta suas asas. Sabe quem costuma ser? Pai, mãe e cônjuge. Alguém que te poda. Alguém que te trava, te bloqueia. Bloqueia os seus voos. Não te deixa alçar voos maiores. Pai, mãe, muitas vezes faz isso em nome do amor, em nome do cuidado, em nome da carência afetiva. Ah, você vai me deixar sozinha, filha. E fica você cuidando dela e se ferra inteiro. Entendeu? Evander, manda a bala sair. Mais um momento. Quem puder aproveitar que está sendo aferezida. Aliás, quem acha que não precisa... É isso mesmo, Evander. Boa. Normalmente, quem acha que não precisa dessas coisas é quem mais precisa, né, Evander? É isso mesmo. O meu mestre, Marshall Goldsmith, que eu falei deles hoje, fala exatamente isso. Quem menos precisa de ajuda, menos precisa. Porque já tem sucesso. É quem mais busca ajuda. Quem mais precisa de ajuda, porque está na merda, ou está precisando crescer, evoluir, se transformar, é quem menos busca. É o que o Evander acabou de falar isso aí. É o que o Evander acabou de falar. Gente, vê quem na tua vida... Obrigado, Evander. Ele é lá do litoral, aqui do estado de São Paulo. Veja quem na tua vida está te atrapalhando muito. E o que você vai fazer com isso? Em vez de você se afastar das pessoas. Às vezes não dá, porque às vezes é uma mãe, às vezes é alguém que você ama. Então você tem que aprender a lidar com isso, tá? Não é aqui que eu vou falar isso pra vocês. E a sétima coisa é trabalhar sem paixão, sem energia, sem entusiasmo. Pelo amor de Deus. Aquelas pessoas que chegam mortas de manhã, na segunda-feira, de manhã, parece que está indo, sei lá, para a cova, para a forca. Claro que tem dia que a gente está mal, gente. Tem dia que não é tão péssimo. Faz parte. Mas, gente, tem pessoas que não têm energia para nada. Às vezes está faltando até testosterona para ela, né? Olha essas sete coisas aí, gente. As pessoas que nunca vão ter sucesso, tem essas sete. Eu tenho grande parte delas. Adivinha quantas das sete eu, Gioso, tenho? Eu não acho que eu sou uma pessoa de insucesso, não, tá? Eu vim de uma família muito pobre, muito humilde, pobre mesmo, tá? Não era miserável, mas era pobre. Adivinha quantas dessas sete eu tenho? Todas, todas, todas. Eu tenho as sete. Qual é a grande diferença minha para a maioria das pessoas? Eu aprendi que eu tenho as sete, eu assumo que eu tenho as sete, e eu aprendi o quê? Controlar isso tudo. Eu sei levar essas sete. Eu sei que tem dia que eu estou cômodo, que eu estou preguiçoso. Por exemplo, hoje é um dia que eu estava mais preguiçoso. Hoje. Mas e daí? Eu sabendo disso, eu falo, levanta, sacode a poeira, bota por cima. Você tem um curso inteiro para dar, até as 17 horas. Você tem uma missão para cumprir hoje. Tem gente que está querendo te ouvir aí, bora, pronto, como eu disse, vai embora na hora. Tem dia que você não quer levantar da cama, tem dia que você está com medo de alguma coisa, tem dia que você está se sentindo mais arrogante, tem dia que você quer transferir culpa para todo mundo. Mas eu percebo isso. E eu começo, e eu controlo. Eu aprendi a controlar. Se você controla 100%, lógico que não. Eu sou gente, eu sou ser humano. Eu erro. Eu sou gente que nem você, gente. Tem medos, tem inseguranças. Tanto quanto. É que eu aprendi controlar uma grande parte disso. Por quê? É um grande esforço para eu conseguir fazer isso. Porque as pessoas me perguntam, ah, Joas, você tem sucesso, você nasceu assim? Não. Gente, o sucesso... Tem gente que tem muito... O Silvio Santos. Será que ele aprendeu a ter sucesso? Ou ele nasceu com sucesso? Escreve para mim aí. Aprende ou nasce com sucesso? Escreve para mim, só para eu achar o que vocês acham. Não tem nem certo, não tem errado. É só para eu entender o que vocês acham. Ou seja, A Jais Lani falou que aprende. A Márcia falou que aprende. Vamos ver se tem mais um para desempatar. A Letícia também falou que aprende. O que mais? Gente, olha, eu sei a resposta, hein? A Vanessa falou que aprende. Sabe qual que é a resposta certa? Os dois. Como assim? Os dois. Sabe por quê? Para eu não entender. Tem gente que nasce com talento para empreender. Tem gente que tem uma característica genética e se sabe que são 5% dos seres humanos, 5%. 5 em 100. Nasce com talento. Para onde colocar a mão, ele vai dar certo. Porque ele tem algumas características que eu vou mostrar para vocês já, já. Então, 5% tem uma característica que, claro, ele tem isso, mas ele pode não usar, né? Ele pode ter um talento, mas não usar. Isso acontece mesmo. E o resto dos pobres mortais? Entre aspas. Eles aprendem, sim, também pode aprender. Então, é uma mistura das duas coisas, né? O Pelé. Nasceu Pelé? Ou aprendeu ser Pelé? Os dois, gente. Porque ele nasceu com talento. O Neymar. O Messi. Gente, eles nasceram com um certo talento. Esportista. Do corpo. Saúde. Mas, se não treinasse, não ia ser Pelé. Não ia ser Neymar. Não ia ser nada disso. Então, as duas coisas. O Roberto Carlos. Nasceu com talento lá para a vó, sei lá o quê. Para ser artista. Ele podia não ter sido artista. Não soube usar. O Garrincha nasceu com talento. Usou até um determinado tempo. Depois entrou na bebida e morreu. Não soube usar direito o talento. As duas coisas são misturadas, tá? Por isso que como que a gente se forma, gente? Olha, eu não vou entrar nisso com detalhe. Mas a nossa personalidade se forma. o grosso dela até os sete anos de idade. Isso é incrível. Eu sei que quem nunca leu isso fica doido. Tá? Fica doido. Mas, quando você começar a estudar, você vai ver que faz sentido. A personalidade, o jeito nosso, ele se forma, o grosso mesmo, até os sete anos de idade e mais um pouco até os doze. E vai até os vinte e um. Até os vinte e um, formou. Se você... É ciumento, você ficou até os vinte e um. Se você é pão duro, mão aberta, introvertido, extrovertido, tudo isso até os vinte e um anos. Depois você só vai usar o que entrou em você até os vinte e um anos. Ah, eu não concordo. Tá bom. Então, eu entendo que você... Acho estranho, mas... Quando você começar a ler tudo que se sabe sobre esse assunto, que já é estudado desde Sócrates, trezentos anos antes de Cristo, lá na Grécia, e duzentos e poucos anos atrás, na psicologia mais moderna, William James, pai da psicologia moderna, vocês vão ver que tem sentido sim, tá? E aí, você vai ter que começar a entender isso. Mas quem que sou eu nessa história toda? Gente, quando eu perguntei isso pra mim, comecei a descobrir, eu comecei a ter mais sucesso na minha vida. Por quê? Eu comecei a pensar exatamente isso. Como que eu penso sobre sexo, religião, dinheiro, empresa, estudo, política, esporte, família, amizade. Eu comecei a pensar como que são as minhas crenças sobre tudo isso? Os meus hábitos. O que que eu tenho de hábito que eu achei que era bom, ruim, mais ou menos? O meu jeitão de ser. A opinião que eu tinha sobre eu mesmo. O que que eu achava de mim? Eu gostava de mim, não gostava? Estou falando de autoestima, inclusive. Né? Autoestima. Ou seja, eu tinha confiança em mim mesmo, na parte física, na parte intelectual, como era o meu relacionamento com as pessoas. Eu lidava bem com as pessoas, eu era chato, eu era encrenqueiro, eu era solidário, eu era bonzinho, eu ajudava, eu não ajudava. Eu era Midas ou Sadin. O que que é o Midas? É o rei Midas. Onde ele põe a mão, vira ouro. Pessoas estilo Midas, são pessoas positivas, alegres, pessoas que você quer ter do seu lado, são pessoas, que emanam luz, e luz boa, né? Lê Midas de trás para frente, da Sadin. Sadin é o contrário, emana luz escura, ou seja, não tem luz, é escuridão. O Sadin, tudo que ele põe a mão, vira coisa contrária, ele não gosta, está ruim, ele critica, ele julga, tudo vai dar errado, ele ama falar coisas sobre, posso te dar uma crítica construtiva, meu Deus do céu, é aquele cara que vai na tua casa, você pergunta como é que está a comida, ele fala que está ruim, ou ele fala que podia estar melhor, ele falou, a tua cervejinha podia ter sido melhor, meu Deus, ele é mal educado, inclusive. Midas é alguém que eu quero ter por perto, Sadin eu quero ter por longe, será que você é um ou outro? Você reclama de tudo na tua família, tudo reclama, tudo reclama, reclama dos parentes, reclama dos primos, reclama do, independente do que eles fazem ou não, eu não quero ter Sadin perto de mim, tá? Você acredita que merece ser rico? Gente, eu dou aulas e aulas e aulas de treinamento sobre isso aqui, porque eu não achava que eu, eu nem ligava pra demora de dinheiro, não ligava pra dinheiro, tá? Eu comecei a acordar com 34 anos, comecei a acordar, acho que estou acordando até hoje. Qual é a sua capacidade de agir, apesar da ansiedade, do medo, preocupação, como assim? Tem gente que trava, quando morre alguém trava, ele não consegue fazer nada. Tem gente que se o cliente está reclamando, brigando, te chamou a polícia, ele trava, ele vai embora, ele chora, ele se encolhe, e tem gente que, não é que gosta, mas vai lá e faz, tem que fazer, tem que fazer, fazer o quê? É ou não é? Você consegue ir em frente, mesmo quando não está disposto, quem que gosta de conversar com o cliente reclamando? Quem que gosta de ir na delegacia, fazer um boletim de ocorrência? Quem que gosta de ir no tribunal lá do trabalho, com um processo de trabalho? Não gosta, mas tem que ir. E tem gente que não faz. É aquele cara que não mexe no financeiro, porque diz que não gosta. É aquele cara que não faz cirurgia, porque tem medo que morra. Tem gente que trava a gente. Ou seja, você vai ter que começar a encarar isso de frente. Por quê? Porque quando você descobrir exatamente quem eu sou, as máscaras que eu uso no dia a dia, começa a modificar tudo. Como assim? Gente, o seu caráter, a sua personalidade, os seus pensamentos, as suas crenças, os seus valores e princípios de vida, a sua ambição, isso tudo que são os fatores que vão determinar o seu grau de sucesso. Grau de sucesso. Mais sucesso, menos sucesso. Você tem mais ou menos sucesso, não é por causa da profissão. Porque tem gente na sua própria profissão, que se formou na sua turma, se formou no mesmo ano que você. Às vezes tem uma empresa na mesma cidade sua, que fatura duas, três, quatro, cinco, dez vezes mais que você. Não está na profissão. Está no seu jeitão de ser. E você não entende isso, às vezes. Você se recusa. Você acha que não, eu sou pobre, sou isso ou aquilo, porque transfere para fora de você. Não, se você conhecesse a minha mãe, se você conhecesse a minha cidade, primeiro, que você está aí porque você quer. Alguém botou uma arma na sua cabeça e falou, fique aqui. Aqui é uma merda. Vai para Londres. Vai para a Califórnia. Abre uma empresa lá. Não, mas dá trabalho. Então fica. Não, mas aqui está ruim. Então vai. Entendeu? Não adianta. Você fica reclamando de algo que você, no fundo, sabe o que você quer? Você quer que alguém passe a mão na sua cabeça. Ah, coitadinha. Coitadinha dela. Ela é tão sofredor. Ele é tão sofredor. Cara, o grau de sucesso não depende da profissão. Depende de você determinar como é que você funciona. Você tem que achar essa porra, dessa chave aí. Eu levei vários anos, dos 34 aos 40. Hoje eu tenho 5, 7, 57. Dos 34, 35, até os 40, eu fui buscar essa chave. Quando eu comecei, eu levei 5, 6, 7 anos para achar essa chave aí. Essa chave está dentro da gente. Não está fora. E a fechadura é por dentro também. Ninguém vai te fazer isso. Eu comecei a entender como é que era o meu caráter, a minha personalidade, os meus pensamentos, as minhas crenças. Eu comecei a entender isso de mim. E aí eu entendi que é por isso que eu não ganhava dinheiro. Quer dizer, eu não era pobre. Porque eu já estava dando aula na USP, ganhava o meu salário lá, digno, tudo. Mas falei, pô, não é o que eu quero. Eu quero ganhar muito mais do que isso. Até porque eu tenho potencial para ganhar mais do que isso. Eu fui atrás de ganhar mais do que isso. como eu descobri essa chave. Eu abri esse baú todo aí e a minha energia começou a sair. Meu potencial. E isso começou a atrair pessoas até mim. Vocês não estão aqui atraídos por mim agora? É isso. E aí você começa a ganhar mais, faturar mais. Eu abri essa energia, que eu estava meio enclausurado. Eu comecei a entender isso aí de mim. Que tinha parte em mim, essa janela aí. Por que são quatro janelinhas? Janela de Joe e Harry. Joseph e Harry. Isso na década de 50, esses dois psicólogos falaram que a nossa personalidade tem partes conhecidas e partes desconhecidas. O lado esquerdo você conhece. Eu conheço, tá vendo? O lado direito é desconhecido. Como assim? Eu não percebo coisas em mim. Não é possível que eu não conheça coisas em mim. Olha, o lado que você não conhece de você é infinitamente maior do que o lado que você conhece. O espaço público, o eu público. Eu conheço que sou pão duro, sei, reconheço, assumo e todo mundo sabe. É o espaço público. Ou sou nervosinho, sou agressivo, sou isso, sou chorão, sei lá. Sei que sou, não nego, sou medo. Todo mundo sabe. Tem um lado teu que é secreto. Você, às vezes, tem muita insegurança, tem alguns medos, você não conta pra ninguém. Você pode ser gay, homossexual, bissexual, não conta pra ninguém. É um lado desconhecido pelos outros. É secreto. Eu conheço, os outros desconhecem. Existe um lado que você desconhece. Olha que coisa impressionante. e os outros conhecem. E não é tão impressionante assim, não. É só você pegar, você vai entender logo. Sabe aquelas pessoas que são chatas pra caceta, mala, mala sem alça? Ele não sabe que ele é mala. Todo mundo sabe. Quando ele vira as costas, todo mundo fala o quê? Puta, a mala da Belirá foi embora, filha da... Babaca, idiota. Ele não sabe que ele é isso. Todo mundo conhece essa babaquice dele, menos ele. é cego pra ele. Gente, é essa zona aí que causa um monte de problema pra você. Porque os outros enxergam a sua carência, sua agressividade, a sua vitimização. Você tem uma avó assim, sabe uma avó, uma tia, uma mãe? Que é assim. Todo mundo sabe na família que ela é assim, só que ninguém fala pra ela. Não vai dar briga. Ela vai se matar, ela vai fazer drama, aquela porra toda. todo mundo conhece, menos ela. Às vezes, ela conhece uma parte dessa história. E tem o lado que é desconhecido por todo mundo. É o lado inconsciente. Nem eu conheço, nem ninguém conhece. Vocês sabiam quantos por cento é desconhecido na sua mente? Mais de 95% da sua personalidade, você não se dá conta. Eu sei que é difícil, a primeira vez que eu ouvi isso, muitos anos atrás, eu não concordei com isso. Não é possível, você acha que eu não me conheço? Gente do céu, quando eu comecei a estudar esse trem aí, eu comecei a ficar até com vergonha. Eu falei, meu Deus do céu, agora eu tô entendendo por que a gente não se conhece. Agora eu tô entendendo por que eu sou assim, faço aquilo, por que eu tenho esse medo, por que eu sou agressivo aqui, por que eu sou pra dentro, por que eu sou pra fora, por que eu sou... Nossa! Começou a fazer muito sentido pra mim, tá? Eu comecei a mudar a minha vida. Foi aí que eu descobri o MBTI, por exemplo. O que quer dizer MBTI? É o teste que vocês fizeram, né? É o teste que vocês fizeram. O que é esse teste? Na verdade, é um indicador. Esse indicador chama MBTI porque é Myers e Briggs. É a mãe e a filha. Vocês estão vendo uma foto delas, já faleceram faz muito tempo. Americanas. Acho que eles usaram americanas. É, americano. Myers e Briggs. Type Indicator. Por que é MBTI. Myers, Briggs, Type Indicator. Indicador do tipo psicológico de Myers e Briggs. Mãe e filha. Porque as duas eram psicólogas e trabalharam juntas pra fazer um teste, que na verdade não é um teste, é um indicador. Qual é a diferença de teste e indicador? Teste, testa. Se você é bom ou melhor. O primeiro que vocês fizeram hoje de competência era mais pra teste. Porque você dava uma nota de 0 a 10. Eu sou bom nisso, sou pior nisso. É teste. Esse não é teste, esse é indicador. Ele indica uma tendência tua. MBTI, que é de Myers e Briggs. E, no estudo dela, década de 50, que usou, inclusive, parte dos trabalhos de Carl Gustav Jung, que morreu, se não me engano, em 61. Nasceu em 1878, morreu em 61. Ele e elas fizeram isso aí tudo, é uma junção de conhecimentos, 16 tipos. Estão aí os 16 tipos. São 16 juntando as quatro letras. qual que é a letra de vocês? Escreve pra mim aí, aqui agora. Vou colocar a minha. A minha é a primeirona. ISTJ. É a minha. ISTJ. Introvertido, sensorial, racional, né? Thinking e julgador. Olha, eu sou ISTJ, a Márcia é ISFJ, o André é IMTJ, a Vanessa ISTP, a Maria Cecília ISTJ. Tamo junto, Maria. Lanchote. Olha lá, ISTJ. The best, the max, max plus power. Não, não tem melhor e pior não, tá, gente? A Silvia ISFJ, a Jaisane INTP. Quem não fez, gente? Tem aí o link, né? Tem alguém da minha equipe? Será aí? Não, né? Tem alguém da equipe? Tá aí pra colocar, deixa eu procurar aqui, já achei. O indicador aqui, Quem não fez, tô copiando. Peraí. ESTJ, alguém aí? pode inclusive botar isso pra fazer efeito pela sua equipe. Só que não adianta nada você fazer pra equipe, aí sai um monte de letra aí, você vai fazer o que com essa letra? Você, por exemplo, a Lila é STJ, o Sandro é STJ também, a Luciana é I, aí você já trocou as letras, viu? É INFJ, não pode mexer as letras, tem que ser nessa ordem. viu, Luciana, você é uma INFJ, tem que ser assim, isso é convenção, tá? INFJ, Andressa Louvo é INTJ. Aí você pega esse monte de letra, tem três pessoas uma letra, três pessoas a outra, você vai fazer o que com isso aí? Gente, é que nem te dá um traçado eletrocardiográfico, você vê lá onda, QRST, você sabe ler aquilo? Se você sabe ler, você bate o olho naquilo, faz assimetria, isso, ventricular, não sei o que, não é? Então, ritmo sinusal, porque você sabe ler, pra quem não sabe ler, olha pra aquele monte de coisa e fica lá mesmo. Então você tem que aprender isso, eu vou te explicar agora. O básico, mas é o básico, gente, tem cursos de um ano sobre isso, um ano, e eu vou falar pra vocês em dez minutos. Capitaram? Eu sou o ISTJ, tá? Não tem melhor e não tem pior. Não tem melhor e não tem pior. Tem coisas que facilitam. É mais fácil jogar basquete se você tiver dois metros. Então é melhor ter dois metros? Pra jogar basquete é. É ou não é? Pra andar em alguns lugares, entrar em alguns lugares, não. Ser muito alto, não atrapalha. Pra entrar num carrinho pequeno, um carro de dois metros, nem entra. Então, pra andar em carro pequeno, um carro de dois metros, errou. Mas ele é bom pra jogar basquete. As letras são a mesma coisa. Tem letras que facilitam. Tem letras que dificultam algumas coisas. Então, o que que são as letras? A primeira sempre é E ou I. E olha que interessante, essas letras têm uma tendência a ser genéticas. Tem a tendência a ser genética. Se os pais são I e os avós I, muito provavelmente vai nascer um I também. Capitou? Se o pai é E ou I, o E prevalece. Tá? O E prevalece. É dominante. Por isso que a grande maioria das pessoas são mais E do que I. O que é I e E? Introvertido e extrovertido. É como você usa a sua energia. O introvertido, ele busca energia pra dentro dele. Eu não preciso conversar com ninguém pra eu mostrar que eu tô. Não quer dizer que você nunca faça isso. claro que a gente pode fazer isso. O I às vezes parece um E, o E às vezes parece I. Mas é às vezes, não é com frequência. Uma pessoa que é extrovertida, ela é muito mais sociável. Ela entra numa festa, um E extrovertido, e já sai conversando com mais pessoas. O introvertido precisa às vezes dar uma bebida, precisa beber, precisa ficar num canto, ele vai sondando, ele vai vendo, ele fica num cantilho, ele fica sentado, ele conversa com pouca gente. O E, não, já vai sair conversando, parece que conversa, conhece aquela pessoa, mano. É o E e o I. O I que gosta mais de dançar, o I prefere ficar na dele. Pode ver, o I é a pessoa que fala pouco, o I fala muito, o I fala, depois pensa. O I, primeiro pensa, depois fala. Depois que falou, pensa de novo. Falei merda. O I também é I. O I também está risado se falou merda. Ou seja, o I, por ser mais para dentro, passa um sinal, às vezes, de arrogância. Todo mundo aqui quer I, acham que você é muito fechada, não é? Fechado, não fala, não conversa. Às vezes fala que você é meio arrogante. E não é, você é I. O I, introvertido, forte, e às vezes ele nem abre a boca, ele entra no elevador, ele não fala bom dia. Não é que ele é mal educado. Primeiro que ele acha que ninguém quer saber o que ele acha e o que ele não acha. Para que eu preciso falar bom dia? Ele não conhece essa pessoa. É o I. O I não, já começa a conversar, você vem sempre aqui, você nem conhece a pessoa. Nossa, acho que eu já te vi aqui, hein? Puta, é o I. O I e o I quando estão em um avião, puta que pariu, você sente o I do lado do I. O que o I começa a fazer? Começa a puxar, conversa com o I. O I já quer fingir que está dormindo, ele fecha o olho, capaz de o Wanda bater. Ô, ô, você vai dormir já? Nem conhece a pessoa, mas ele quer conversar. E aí você finge que está dormindo, dá para ver, quem sabe ele me deixa em paz. Ele já te cutuca assim para você acordar para ele conversar. É o I. O I nem entra às vezes no elevador. Se ele vê que tem muita gente, ele espera o próximo, para ir sozinho. Não dá um sinal de que é arrogante? Eu sou ISTJ. Então, a gente passa o sinal disso. Não tem melhor e não tem pior. Mas, um é mais para dentro, outro é mais para fora. No carro, no carro, se um é I e o outro é E, o E fala, 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 o I fica só escutando. E se às vezes é casal, um é E e um é I, o E vira para o I e fala o quê? Que é muito comum. Está quieto por quê? Está de bico por quê? Fiz alguma coisa? Você fala, não, você não fez nada, é que eu sou I. Quê? Eu sou I. Eu descobri que eu sou I, não é? Eu fico quieto, não é porque eu sou I. Ele não vai saber nada disso, ele vai ter que assistir essa minha aula, bota ele para assistir essa finalzinha da aula. Gente, e o I, quando eu ver um E falando, o I dá vontade de virar, falar o quê para o E? Não dá para você calar a boca só um pouquinho, não. Não dá para você ficar cinco minutos em silêncio, E, marido, esposa. Não é assim? Imagina num carro três E e um I. Puta, o I nem abre a boca. O E fala tudo e mais um pouco. Mas pode ser o contrário, um carro de três I e um E, só um E. O E fala pelos três. O E fala pelos três. E se mandar o E calar a boca, há muito amigo assim, sabe, aqueles amigos bem? Ô, Zé, 10 minutos sem falar merda nenhuma. 10 minutos. 10 minutos. Não, mais nada. 10 minutos. Por favor. É, tu tá bom. Ele cruza os braços. Ele, né, ele cruza os braços no carro. Ele não vai aguentar 10 minutos. Ele vai aguentar uns três. Aí ele começa. Nossa, olha, que vaquinha bonita. Pô, eu não falei para você ficar quieto. Não, mas eu não estou falando, eu só estou vendo a vaca lá. Só estou falando da vaca. Olha o pasto que lindo. Olha o sol que bacana. Ele é assim, ele começa a narrar as coisas. É o E. O E gosta de narrar. Ele quer que você veja o que ele está vendo ou o que ele está sentindo. É o E. O E não. O E fica para dentro dele. Você vai numa festa, festa boa, boa, mas boa para a caceta. Todo mundo gostou. O E, o E, todo mundo gostou. Só que tem dois amigos, o marido e mulher, sei lá, o E vira para o E e fala, e aí, puta festa do caralho, puta festa boa, o que você achou? Você gostou da festa? Perguntando para o E e fala, gostei. Mas como assim? Gostou, só gostou. Você não gostou para caralho? É, gostei, para caralho. O E, ele precisa pôr para fora, ele precisa fazer drama. O I não. Gostei. Mas é, você gostou mesmo? Falei, meu, foi a melhor festa que eu fui na vida. Mas você fala desse jeito, porque o E tem que fazer drama, o I não. Agora, às vezes o I fala muito. O I costuma falar muito, quando ele está entre pessoas que ele confia muito. Não é na família, o I fala. Na família, o I fala. Mas, por exemplo, se tiver uma briga na família, o I, ele vai brigar meia hora, quinze minutos, depois vai ter uma hora que ele esgota. Ele precisa ir para o quarto, se trancar e ficar quieto. Quem que vai entrar no quarto para conversar com ele, a porra do E. Não, veja bem, nós não acabamos ainda. Eu já acabei. Eu já acabei. Não, porque veja bem, nós temos que falar aquilo, aquele negócio que você falou, lá da viagem. Não, eu não concordo. Eu falei, puta, o E, não dá para calar. Já acabou. Uma hora que nós discutimos, chega, chega, chega. É o I. Mas o E não, blá, 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 blá. A gente não tem melhor e não tem pior. Existe como você funciona. Agora, presta atenção. Na empresa, tem E e I. E os I tem costume de passar por arrogantes e mal educados. e o E também, porque o E às vezes fala merda demais. Você tem que começar a aprender isso um com o outro. Um tem que aprender com o outro. Não é pior nem é melhor. Tem que aprender a fazer a palavrinha. Sabe qual é a palavra mágica do MBTI? É adaptação. A gente tem que se adaptar. para dar aula, para dar aula, palestra, online ou não. Qual que é o melhor? E ou I? Escreve aí. Para dar aula. É melhor ser E ou é melhor ser I? Qual que é mais fácil? Para dar aula? O E. O E é mais fácil. Como a Marcia falou. Lógico que o E fala para a caceta. Quer dizer que I não pode dar aula? Pode. Quer dizer que I não pode ser ator de cinema, de teatro? Pode. Está cheio de gente que é I. E o Lima Duarte é I. Ele é I. Mas o que ele fez? Ele se adaptou. Eu sou I. Eu sou I. Só que eu não sou tímido. A timidez não é genética. A introversão e extroversão são. Mas eu posso ser introvertido e não me tornar tímido. Eu posso ser extrovertido e me tornar tímido. Imagina um extrovertido tímido. É um cara que nasceu extrovertido, mas foi punido muito pela família, pelo dia a dia, que não deixava ele falar e ele acabou ficando meio tímido. Imagina um introvertido que as poucas vezes que ele queria falar na família ainda puniam ele. Aí que ele vira um introvertido tímido. Os introvertidos mais fortes são os que mais sofrem. O introvertido sofre muito mais do que o extrovertido. A segunda letra já não é mais a energia pôr pra fora. É como você capta as informações do meio. É como eu absorvo as informações. Como eu analiso, olho, vejo as informações. O intuitivo ele vê informação do ponto de vista dos valores dele. Ele acha. Ele vê uma realidade que não é bem aquela. Não necessariamente é a realidade. Esse intuitivo não tem nada a ver com o sexto sentido. Não tem nada a ver com isso. Por que não é I? É N. Por causa que o I já é do introvertido. Então colocou N de intuição. N. O N intuitivo é aquele cara que vê as coisas no dia a dia e ele já fica meio contente com poucas informações. Gostei dele. Pode contratar. O S se escutar isso em cinco minutos de reunião o N fala pelas perguntas aí já gostei dele. Pode contratar. O N que está na mesma reunião fica P da vida. Você é louco você nem viu isso você nem viu aquilo você não o N fala já gostei dele gostei dele. Tem os mesmos valores que eu. É assim que o N fala. Pode se estrumbicar tudo. Pode errar tudo. Como pode dar certo também. Entendeu? Vai depender muito de como que ele usa essa intuição. Quando ele aprende a usar a intuição dele bem porque ele vai ter que ter muitos conhecimentos pode ser que isso seja muito bom. O S não. O S é de informação. Preto no branco número. Eu preciso saber números, detalhes, dados. Aí eu vou conseguir eu me sinto feliz para receber essas informações com números com dados. O N é coisa mais genérica. quando eu tenho que decidir eu decido mais com pensamentos que é o T que é a terceira letra o T pensamento que é em inglês think to think em inglês pensar ou S de sentimento sensação é sentimento ou seja deixa eu ver aqui quem aqui é um S tem poucos está vendo E S T aqui o T thinking e o F feeling feeling está vendo o F de feeling a Silva é a F tem poucos F aqui está vendo a Silva é F deixa eu ver quem mais é F a Márcia tem pouco F aqui o F feeling o feeling é aquele cara que decide pelo coração o T ele decide mais pelo racional é o Spock lembra do Spock ele decide é pelo racional por exemplo se tiver que tomar uma decisão de ajudar a fazer pelo acidente de carro acidente de carro eu vou ajudar ou não vou o F o F se o sentimento que ele está sentindo na hora o feeling dele for de muito pânico e paura ele não vai ele trava ele não consegue não vou conseguir ir lá ver crianças esquartejarem ele não vai conseguir o T tem que decidir vou ou não vou ele também não quer ver nada disso mas por ele ser T o que ele faz ele não vai pensar com o coração ele vai pensar alguém precisa ir só tem eu aqui e você vou eu né já que você está travado aí vou eu ele vai ele ajuda ele faz tudo tem que fazer passando mal mas ele ajuda depois que acabou tudo ele vomita ele desmaia ele começa a tremer começa a chorar depois mas na hora de fazer ele vai lá e faz captaram? quando você leva um filho um médico um pai T e uma mãe F ou vice-versa pode ser a mãe T tanto faz um o que é F fica com muito pena fica com muito dó o F ele vai ai meu Deus não doutor espera um pouco espera um pouco ele não está preparado na verdade quem não está preparado é a mãe ou o pai que é F o outro a mãe ou o pai que é T ela fala tem que tomar tem que fazer tem que enfiar agulha vai chorar vai gritar foda-se vai lá segura dá dura depois tirou aí ele vai pro banheiro e chora os dois estão se sentindo mal entendeu o que eu estou dizendo? não é que o cara não tem coração você manda embora alguém o T ele manda embora racionalmente ele fez isso isso e isso de errado tem que mandar embora você não tem dó do cara? muita? não então vamos deixar não ele fez merda não vamos dar uma chance não tem chance ele devia ter pensado nisso antes é o T falando mas ele tem dó mesmo a dó que tem o outro só que o outro não é decidir ele pensa muito no coração é isso a última letra é o estilo de vida o J e o P o J ele é muito julgador ele é muito rígido o J é o que menos atrasa o J se ele atrasa ele passa mal ele sente mal ele sente mal de ter atrasado o P não o P é mais perceptível ele é mais flexível ele se adapta mais fácil ele reclama menos de algumas situações ele é muito mais flexível tá é quando vai fazer uma festa por exemplo o J quer as coisas tudo certinho o J não gosta muito de de festa surpresa ele quer tudo direitinho o P não foda-se entendeu não tem problema se não tiver brigadeiro vamos comprar chocolate lá não sei onde acabou se não tiver carne a gente compra sei lá frango e pronto é o P o J já fica puto o J não gosta que a gente combine uma coisa e você descombina o P não liga tanto tá gente qual é a letra melhor e pior não tem não tem letra melhor e letra pior o que tem é estilos estilos facilitam algumas coisas estilos que facilitam outras uma recepcionista talvez sendo E é mais fácil porque o E é mais comunicativo é mais social só que se eu pego um E muito forte sem muita noção é pior porque ela fala besteira às vezes eu prefiro pegar uma introvertida que eu treino mas não pode ser tímida não pode ser alguém tímido pode ser introvertido não tímido eu treino uma pessoa ou o contrário eu pego um E que eu também treino porque o E tem a tendência a falar demais e falar besteira então não tem melhor e tem pior tem coisas que facilitam coisas que dificultam é isso tá apenas o E não todas as letras são genéticas todas as letras em tese tem tem questão com isso tá Jair Lani tem gente que acha que é e a gente acha que não é a maioria acha que é genético sim tá tem uma tendência muito forte de ser genético só que eu por mais que seja genético eu posso dar vazão maior ou menor pra isso eu posso dar vazão pro meu filho que eu acho que é intuitivo dar vazão pra ele ser mais intuitivo ou posso segurar ele captou é isso eu posso estimular mais ou menos tá o que importa disso tudo você tem que começar a entender como você funciona começa a olhar as letras opostas suas vê as pessoas opostas vê na empresa inclusive e vocês começam a se entender melhor agora você vai entender porque o cara é mais fechado porque ele não dá bom dia não é porque ele é mal educado é porque ele é tem que contar tudo fofoqueiro tem que contar porque é mais não quer dizer que fofoqueiro é só tem fofoqueiro e também tem tudo tem de tudo gente o ser humano tem tudo um pouco a gente tem um pouquinho de cada um mas você tem mais uma tendência a ser mais um do que o outro a razão agora é você quer mudar ou não quer mudar você quer se transformar ou não porque mudar exige esforço coragem disciplina humildade pra eu mudar eu primeiro tenho que me conhecer não tem como você se conhecer se não ler não fizer terapia coach com algumas pessoas coach não é terapia é diferente mas ajuda ler livros fazer cursos aí eu preciso querer melhorar eu vi como eu sou você gosta de ser assim? você gosta de ser ciumenta? ciumento? você gosta de ser agressiva agressiva mal educada nós cortamos não você quer melhorar? sim tem gente que é percebe que é e não quer mudar né? então você tem que começar a mudar atitudes o que é atitude? começar a mudar o jeito de pensar sobre esse assunto eu vou falar uma coisa bem forte pra vocês entenderem bem vocês vão falar isso é quase impossível eu não diria que é impossível mas realmente é difícil é como se eu quisesse mudar a atitude de uma pessoa lulista ou bolsonarista é como se eu quisesse entre aspas um bolsonarista entender mais um lulista ou um lulista entender um bolsonarista eu tô falando coisas bem radicais né? por exemplo eu não sou radical nenhum nem outro né? eu acho que cada um tem coisas boas um roubou lá foi preso aquelas coisas mas veja não quero entrar nisso eu tô querendo dizer você imagina um lulista querer aceitar algumas coisas do bolsonarista isso é mudar a atitude eu não preciso aceitar não é que eu vou votar num ou no outro vou continuar votando nesse mas eu entendo eu não preciso ser radical eu não preciso querer dizer a morte eu não sou lulista eu não voto no Lula mas ele sabe se articular bem por mais que ele seja falam que ele é burro né? eu acho que ele é mais inteligente burro ele não é quer dizer ele não é culto burro ele não é nada nada burro muito pelo contrário mas ele não é bem mais articulado do que o Bolsonaro ele não sabe conversar muito melhor do que o Bolsonaro ele sabe ele tem sacadas o Bolsonaro você aperta ele três, duas, três vezes ele já começa a xingar o Lula não ele vai dar risada vai fazer alguma coisa ele cai fora isso aí esse cara é louco o Bolsonaro não isso que eu tô dizendo que é você entender o outro eu não preciso aceitar e votar num votar no outro mas tem gente que é radical pra mudar a atitude mental eu tenho que entender o outro lado eu tenho que entender o outro lado e aí não serve só isso eu tenho que começar a agir de verdade tem que começar a fazer antes você brigava quando ouvia isso agora você vai brigar menos e aí você vai obter resultados como assim? que resultado você quer obter? eu não queria me conhecer e mudar? beleza agora eu tenho que então ter eu quero mudar mas ter que tipo de resultado é isso tá? olha pra gente ir terminando naquele livro que eu mostrei pra vocês esse é o livro do não tá vendo? Luiz Fernando Garcia pessoas de resultado é um livro muito bom ele falou que agora é o oposto as pessoas de resultado tem essas sete coisas as que nunca vão ter as que nunca vão ter resultado elas tem aquele monte de coisa que vocês viram lá preguiçosa não planeja arrogante né? culpa os outros aqui é o contrário pessoas de resultado tem visualização do que? do futuro elas enxergam a vida delas lá na frente o que elas querem elas colocam em perspectiva e elas vão atrás e elas colocam desafios grandes ousados dá pra que pensar pequeno e elas mantém foco elas são focadas a maioria das pessoas desiste primeira porrada que tiver na empresa primeiro cliente que xinga que processa bicho que morre desiste perde o foco abre isso abre aquilo em 10 anos abriu 18 empresas não vai não rola fazem mapa de percursos é fazer um plano de negócios expectância e drive drive é uma energia esses caras nunca dormem mais do que 4, 5 horas por noite mesmo podendo dormir eles não conseguem e eles trabalham 12, 14, 16 horas todos os dias desde os 14, 15 anos tá? aquele cara que era muito ativo muito agitado a cabeça dele é muito agitada o que é expectância? é a expectativa que eu tenho de chegar onde eu quero e contagiar todo mundo tá? e o que que é tolerância ambiguidade e incerteza? ele tolera pancada porrada incertezas a maior incerteza que alguém tem quando abre uma empresa é vai ter cliente eu não tenho salário se eu sou dono da empresa eu pego dinheiro se sobrar se não sobrar eu não pego ele tolera essas pancadas da vida tá? fiscal vindo lá querendo propina não é que ele gosta mas ele vai ter que aprender a lidar com isso e a última coisa ele dá presente pra ele mesmo auto-reforço pra auto-estima eu tenho uma puta de uma visualização desafio eu tô usando chega lá um grande plano de negócio se eu não me der presente de vez em quando eu vou pirar fico louco então olha as sete características de quem chega lá mas justo pro ano que eu começo começa pelo 1 eu vou terminar o curso como eu comecei cria a sua visão empresarial cria a sua visão de vida tá? olha existe uma análise chamada transacional que ajuda muito equipes tá? que é transformar o estado de ego aqui tá em inglês tá? vou colocar em português que é isso aqui ó estado de ego de pai ou mãe de adulto ou de criança de cada 10 pessoas 10 são meio crianças na empresa elas tem atitudes de criança 10 em 10 tá? ou seja 5 a 6% dos seres humanos adultos apenas conseguem ter egos de adulto de verdade quando estão sob pressão justo se você quer dizer com isso que no dia a dia da empresa no dia a dia do meio corporativo e na família a mesma coisa as pessoas são birrentas fazem drama teatro tem que ser do meu jeito são crianças você vai ter que aprender pela análise transacional como trazer você com o estado de ego adulto o tempo inteiro ser absolutamente racional sabendo que você nunca vai conseguir ser absolutamente racional mas você vai melhorar muito e como trazer as pessoas com as quais eu trabalho pro estado mais de adulto eles vão ser crianças e eu não posso entrar na infantilidade deles eu tenho que dar estímulos conversas feedbacks para levá-lo para o estado de ego adulto tem limite para isso mas é assim que a gente consegue tudo bem olha estamos terminando espero que vocês tenham gostado gostaram escreve aí para mim se achou que aprendeu alguma coisa nova se você principalmente quem nunca tinha me visto se viu eu quero você comigo aí nos próximos eventos que nós vamos ter tá nós vamos ter esses cursos todos aí eu queria muito ver vocês neles o André Lopes muito bom sempre ok André mas o André já tá junto aí vamos ver aqui ó sensacional Sandro obrigado Sandro aprendi muito como sempre a Márcia Marapete sempre um aprendizado de te ouvir obrigado mas vamos fazer mais né gente Lila já tá junto com a gente Janete gostou muito muito bom sempre aprendendo coisas novas adorei gente e agora qual que vocês vão fazer quem vai fazer o que aí quem vai fazer que curso comigo aí e aí Márcia vai fazer qual Silvana já tá junto com a gente né Silvana lá do Piauí MB minha Márcia você já tá na turma Márcia você já tá lá no grupo já né muito obrigado excelente a outra Márcia eu queria ela junto ótimo cortei peguei no final pode sim a aula vai ficar gravada viu Alessandra ela vai ficar ela vai ficar gravada não sei se a Priscila Joso tá aqui mas a gente vai colocar a gente vai dar um vocês vão saber onde ela vai estar provavelmente ela vai estar no YouTube ela vai estar no YouTube tá gente quem quiser tá aí os nossos números olha aí os nossos números é só apontar o teu celular aí pra esse PR Code você vai falar com a nossa equipe tá dúvidas alguma coisa vocês podem perguntar agora eu tenho mais uns minutos pra vocês quem quiser pode sair quem quiser perguntar alguma coisa pode perguntar tá o Walter o Walter assistiu tudo aí caramba obrigado já tinha visto tudo isso aqui né já tinha visto né o Walter muito bom depois já teve gente que pediu aí o seu telefone pra fazer aí a constelação familiar que o Walter faz é muito bacana esse trabalho dele viu gente faz vocês vão ver que vocês vão gostar dá uma abertura de cabeça assim muito grande viu especialmente familiar porque família é a essência né onde você foi criado como você foi formado e tem gente tem travas né muitos bloqueios com família né depois eu passo o telefone da Marcia pra você por exemplo você vai falar com ela lá gente ótimo vocês não tem pergunta então eu vou me despedir de vocês olha quero ver vocês do curso agora vai ter vários cursos que vocês fazerem tô voltando alguns cursos presenciais pra quem quer vai continuar mamãe Marli manda beijos putz a Fernanda tá entrando agora Fernanda nós estamos terminando e você tá entrando Fernanda mas ótimo onde tarde do que nunca né Fernanda Meirelles ó gente eu queria ver vocês muito nos próximos eventos nossos nós vamos ter eventos presenciais eventos online vai ter o congresso de Maceió da Anclivepa Brasil né vai ser em maio vou estar lá dando um curso também tá é vixe tem muito curso que vem por aí eu não falei todos né porque senão vocês vão ficar doido aí mas tem três aí na sua agora o meu mais profundo é esse azulzinho aí tá que é o MBM que é gestão é liderança é você entender como é que a sua personalidade te atrapalha como que ela ajuda como que ela causa na empresa com colegas com funcionário eu sou suspeito porque eu adoro dar essas aulas adoro dar esse MBM e agora vai ter voltar no presencial gente são 35 turmas né 35 não são 3 nem 13 né se tem 30 turmas é que alguma coisa deve ter de bom aí né pra gente fazer equipe esqueci alguma coisa de falar não professor acho que não professor foi falado tudo tá bom ótimo beleza Priscila Jôs tá aí não ela tá cuidando do meu filho aqui tem 4 filhos gente tô aqui tá lá o Jean tá aí também tudo bem olha a vozinha tô vendo a vozinha meu filho já tem 3 3 aninhos Gianluca esqueci alguma coisa Priscila de falar pra eles alguma coisa aí não o próximo curso agora é de gestão técnica vai ser presencial vai entrar a parte de cestamatização de processos e vai entrar a parte de gestão técnica pra poder normatizar tudo que se faz na clínica e o MBM que tá as inscrições acontecendo agora quero vocês no dia 12 de graça assistir aula do dia 12 pra ver se quer ficar se não quer ficar é algo dia 12 dia 20 vão ser muito interessantes inclusive vão ter mais indicadores né muito mais indicadores pra gente ter um monte de indicadores beleza olha vamos parar de gravar se alguém inclusive quiser o meu celular vocês já tem né mas tá aí nossos patrocinadores não é patrocinador nada é só os nossos parceiros né que a Vetos a Portopete a Veto Smart a Mais Vete lá do Missura que aliás acho que é aniversário dele hoje ou foi ontem ou é hoje a Veto Smart falei que der